Olá, boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta e vocês nem imaginam o orgulho que eu tenho de apresentar esse programa, porque esse é um dos programas de utilidade pública aqui da nossa TVE. Então, nada melhor do que a TVE para transmitir um programa de utilidade pública. Aqui você fica sabendo tudo o que você quiser, fica tirando todas as suas dúvidas a respeito daquilo que é quase que comum na sua vida, ou seja, o direito ao trabalho, direito à família, direito previdenciário, direito imobiliário, direito comercial e direito de trânsito. São esses os assuntos que nós tratamos sempre aqui no programa e vocês podem assistir esse programa ao vivo através do nosso Facebook. A gente vai colocar o endereço aí na tela para vocês, o Facebook e também do YouTube. Vocês acessam qualquer um desses endereços aí e assistem o programa onde vocês estiverem. Tá bem? Essa é mais uma oportunidade que você tem de assistir o programa. As perguntas podem ser enviadas pelo e-mail que é do programa, não é o e-mail do programa, e vocês podem também usar o nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp tem uma função muito especial aqui dentro do programa, porque trabalha demais, as perguntas chegam demais através do e-mail e do WhatsApp. Mas agora nós temos uma outra solução. vocês podem mandar um vídeo também aqui, ó. Coloquem o celular nessa posição, posição horizontal e gravem a pergunta. Não demorem muito, porque senão fica uma coisa muito bastante, mas vocês perguntem sobre o que quiserem, sobre qualquer um dos temas do programa que nós vamos levar ao ar. Bom, hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E comigo estará aqui, já está aqui, o doutor Marcelo Armigreato de Jesus. Bom dia, doutor Marcelo, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos queridos telespectadores da TVE, ao pessoal do Facebook, ao pessoal da da nossa equipe técnica, a nossa produção. É uma satisfação enorme estar de volta aqui, Machado. Pois é, doutor Marcelo, eu queria saber o seguinte, não é curiosidade, apenas por saber. Se as suas férias, que as suas férias tenham sido boas, eu desejo que tenha aproveitado bastante e que esteja pronto para mais um ano de trabalho, de batalha. Gostaria, nesse programa de hoje, que o senhor fizesse, doutor Marcelo, uma análise do que foi a pandemia sobre o direito do trabalho em 2020. Olha, Machado, a pandemia, na realidade, ela não mudou apenas o direito do trabalho, né? Ela mudou a vida das pessoas, ela mudou o dia a dia das pessoas, os hábitos, enfim, ela trouxe severas mudanças de comportamento, inclusive, das pessoas. Por consequência, o direito, ele não podia permanecer estático ao que estava acontecendo, ao acontecimento social, infelizmente, trágico, mas um acontecimento que afetou a nossa sociedade. Nós tivemos alterações importantes no ramo do direito do consumidor, com a facilitação do cancelamento, por exemplo, de viagens, de passagens aéreas. Nós tivemos alterações também e reflexos na área do direito de família, infelizmente, com números mais elevados de casos de agressões às mulheres e divórcios. Nós tivemos reflexos também no direito previdenciário, afinal de contas, as agências do INSS permaneceram fechadas por um longo período, tão assegurado que precisasse de um benefício, ele teria apenas o INSS digital para fazer o encaminhamento, mandar o seu atestado médico por ali, para obtenção do benefício. E como não poderia ser diferente, né, Machado? Nós tivemos alterações gigantescas no âmbito do direito do trabalho e essas alterações buscaram, a seu modo, uma garantia de emprego para os trabalhadores, buscaram garantir que o número de despedidos fosse o menor possível. Então, nós tivemos algumas medidas provisórias, foram transformadas em leis, muitas foram transformadas em leis pelo nosso Congresso Nacional, nós tivemos a instituição de benefícios, tudo buscando dar uma ajuda aos empresários que também sofreram bastante com essa situação e, infelizmente, continuamos sofrendo. Esperamos, Machado, que nesse ano, apesar da bandeira preta que o nosso Estado está enfrentando, nós esperamos que a vacina, ela traga uma certa estabilidade e que a gente possa, aos poucos aí, voltar à normalidade. É essa a nossa ideia e é isso que nós desejamos tanto para esse ano de 2021, Machado. Tenho certeza absoluta que a pandemia vai começar a cair um pouco, nós vamos ter um pouco mais de liberdade. Eu já estou na fila lá, já me inscrevi na Prefeitura para ser vacinado, só saio na rua de máscara. Então, vamos fazer, cumprindo o mínimo que a gente tem que cumprir, de higiene pessoal, de distanciamento, de máscara ou coisa parecida, a gente vai ajudando muito a pandemia a perder força. Doutor Marcelo, a dona Vera, que mora na cidade de Guaíba, ela diz o seguinte, gostaria de saber como agir sobre a rescisão trabalhista do marido de uma amiga minha. Ele trabalhou durante um ano em uma empresa e descobriu que tinha câncer. Ficou em benefício durante um ano e três meses, vindo a falecer em setembro do ano passado. Será que ele, que vivia em união estável, poderá se habilitar aos direitos trabalhistas? Poderá, doutor Marcelo? Olha, dona Vera, em primeiro lugar, meus sentimentos por mais uma vida perdida para essa doença, que é, sem dúvida alguma, uma doença terrível. Enfim, em relação à sua pergunta, da possibilidade de habilitação da esposa dele em um eventual crédito trabalhista, nós temos a seguinte situação. A habilitação, normalmente, ela acontece de duas formas. A primeira forma, quando uma pessoa começa a contribuir para o NSS, ela liga lá para o NSS e diz o seguinte, olha, eu quero, gostaria de fazer a minha inscrição. Se ela for empregada, é o PIS, ela vai receber o número do PIS, e se ela for autônoma, ela vai receber um número de identificação do trabalhador, o NIT. Nesse momento, há uma pergunta lá, se a pessoa gostaria de deixar quem de dependente seu no caso de falecimento. Se essa pessoa que faleceu, por acaso, mencionou o nome dessa companheira junto ao órgão previdenciário, aí fica fácil. Aí basta essa companheira buscar uma certidão no NSS, uma certidão de dependentes previdenciários, e levar até o processo trabalhista. Não há dúvida alguma que o juiz do trabalho aceitará a habilitação dela e ela receberá aquele crédito daquele processo. Agora, se ele não deixou ninguém indicado, ou se o nome dela não está indicado junto à autarquia previdenciária. Bom, nesse caso, se ela vivia em união estável, ela teria, então, direito à pensão por morte. Então, a dica é, peça o benefício previdenciário, peça a sua pensão por morte junto ao NSS, reúna provas dessa união estável que você mantinha com essa pessoa. Se esse benefício de pensão por morte lhe for deferido, significa que você, perante a autarquia previdenciária, era dependente dessa pessoa que faleceu. Nesse caso, basta encaminhar a carta de concessão dessa pensão por morte no processo trabalhista, que eu não tenho dúvida alguma, que o juiz autorizará a sua habilitação e, porventura, o saque de valores ali existentes. Doutor Marcelo Jesus, eu tenho aqui uma pergunta vinda aqui de Porto Alegre mesmo, uma das espectadoras que mora aqui, é a dona Sônia. Ela diz o seguinte, durante três anos e oito meses, trabalhei como cuidadora de sexta a domingo, ou seja, três dias por semana. Nesse mês, fiquei doente e não consegui trabalhar num final de semana. Quando me apresentei, fui despedida e os responsáveis disseram que eu não tinha direito a receber nada, já que trabalhava apenas três dias por semana. E a dona Sônia quer saber se isso é verdade, doutor Marcelo. Olha, Machado, em primeiro lugar, temos a lamentar essa conduta do empregador. A Sônia relata que trabalhou quase quatro anos para o mesmo empregador, aí ficou doente e no seu retorno foi despedida. Isso nos traz uma sensação de descartabilidade, enquanto a pessoa presta, ela tem emprego e aí ela fica doente. Nós estamos num período em que as pessoas estão extremamente frágeis e suscetíveis às doenças, ao vírus COVID e até mesmo doenças em decorrência de questões psicológicas. Então, lamentamos profundamente o que tem ocorrido com a senhora, dona Sônia. Em relação ao que o seu empregador está dizendo, que a senhora não tem direito nenhum, isso está extremamente errado. Bastaria que o seu empregador tivesse conhecimento, por exemplo, da lei complementar 150 que rege o trabalho dos empregados domésticos e é muito claro, lá no artigo 1º dessa lei complementar, é muito claro, ao dizer que será considerado empregado doméstico aquele trabalhador que exercer no âmbito residencial a sua atividade por mais de duas vezes por semana. Você nos relata na pergunta que exercer atividade durante três dias na semana. Portanto, a lei trouxe um critério objetivo e você atingiu esse critério objetivo. Você permaneceu mais de duas vezes por semana, logo, o vínculo de emprego de doméstica haverá de ser reconhecida pelo Poder Judiciário. Tendo você três anos e oito meses, então você deverá buscar o reconhecimento desse vínculo jurídico de emprego, terá direito ao fundo de garantia de todo esse período, terá direito à multa de 40% do fundo de garantia, terá direito ao décimo terceiro salário desses três anos, quase quatro anos que você trabalhou, terá direito às férias também e ao próprio aviso prévio indenizado. Então, procure um advogado de sua confiança porque essa situação narrada na pergunta não é uma situação regular. O seu empregador está equivocado ao lhe despedir dessa forma e não lhe pagar absolutamente nada. Dr. Marcelo Aldo Migleto de Jesus, está muito quente, nós vamos fazer um intervalo, mas esse nosso intervalo é bem curtinho, é bem rápido, é só para tomar um alinho d'água, tá bom? A gente vai e volta. Nós estamos de volta ao programa O Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Quero lembrar a vocês que esse programa está ao vivo no Facebook e também no YouTube. Basta que vocês acessem esse endereço que nós colocamos aí na tela, tá bem? Então, assistam o programa todo onde vocês estiverem. Dr. Marcelo Armigleto de Jesus, eu tenho uma pergunta aqui que vem daqui de Porto Alegre também e quem pergunta é o Sr. Júlio. Estou em auxílio-doença há cinco anos. Gostaria de saber como fica meu contrato de trabalho e se ele prescreve. E daí, Dr. Marcelo? Olha, Sr. Júlio, se você está em auxílio-doença, no benefício previdenciário chamado auxílio-doença, o seu contrato de trabalho ele está atualmente suspenso, aguardando que você retome as suas capacidades para voltar ao trabalho. Então, o seu contrato de trabalho está suspenso. Aí você pergunta, tá, e ele fica, como é que funciona a prescrição nesses casos? Importante a pergunta. Júlio, o entendimento majoritário dos tribunais é de que a prescrição ela não é interrompida pelo auxílio-doença, pelo benefício. Significa o quê? Vamos imaginar, Júlio, que você tenha sido admitido lá em março de 2013 e que você tenha trabalhado até 2016 com horas extras, sem intervalo, com adicional de insalubridade, sem que fosse lhe pago, com diversos direitos desrespeitados. Aí lá, em 2016, você por algum problema, ficou incapaz para o trabalho e se afastou junto ao NSS. Pergunta, hoje você procura um advogado dizendo o seguinte, olha, eu gostaria de cobrar os meus direitos lá atrás, porque eu fazia hora extra, porque eu não tinha intervalo e eu não recebia insalubridade. É possível cobrar esses direitos? Não mais, não mais. Por quê? Porque no direito do trabalho, nós temos a prescrição quinquenal, cinco anos para trás. Então, se você se apresentar hoje, março de 2021, para um advogado dizendo querer cobrar os direitos anteriores a 2016, não mais será possível. Por quê? Porque nos últimos cinco anos você não trabalhou, nos últimos cinco anos você não teve direito, nos últimos cinco anos você teve benefício previdenciário. então, infelizmente, Julio, nessa situação superficial que é narrada na pergunta, eu vou lhe dizer que você não tem direito a cobrar eventuais parcelas que lhe foram sonegadas lá atrás. Olha essa pergunta que vem agora aqui do lado da cidade de São Leopoldo e quem nos pergunta é o senhor Luciano. Ganhavam uma FG, função gratificada, que estava registrada em minha carteira de trabalho e foi retirada. Gostaria de saber quais são os meus direitos? Olha, o Luciano realmente ele traz uma questão muito interessante, uma questão consolidada na jurisprudência do nosso Tribunal Superior do Trabalho, mas que com a reforma trabalhista nós tivemos uma alteração. O que acontece? Nós tínhamos uma súmula, nós temos, na verdade, a súmula 372 do Tribunal Superior do Trabalho, ela é uma súmula lá de 2005, que ela diz o seguinte, aquela pessoa que receber uma função gratificada por mais de 10 anos, ela incorpora o salário daquele trabalhador e não poderá mais ser retirada em função do direito adquirido. Acontece que, em novembro de 2017, nós tivemos, então, a reforma trabalhista. E aí, nessa reforma trabalhista, veio lá um artigo que diz justamente o contrário, que diz mais ou menos o seguinte, independentemente do tempo em que o trabalhador tiver a função gratificada, ela não incorporará mais no salário. Então, o que acontece? Nós temos a jurisprudência dizendo uma situação e uma lei de 2017 dizendo outra. Como é que está sendo julgado isso pelos tribunais? a maioria das decisões estão balizando o seu julgamento da seguinte forma. Aquele trabalhador que atingiu os 10 anos antes da reforma trabalhista lá de novembro de 2017, ele permanece por tempo indeterminado com o direito à função gratificada. Ela não poderá mais ser retirada daquele trabalhador. Quem, a seu turno, não conseguiu implementar aqueles 10 anos antes de 2017, poderia então ter esse benefício cancelado em função da reforma trabalhista, Machado? Temos uma pergunta aqui, doutor Marcelo, que é da dona Marlúcia, que mora na cidade de Canoas. em maio de 2017, saí da empresa em que trabalhei sem receber nada. Entrei com o processo na justiça, não recebeu nem a documentação para solicitar o seguro desemprego. Então, ela quer saber o que ela faz, pois ela está aguardando desde 2017. Olha, Marlúcia, quando se tem um processo na justiça, o ideal, sempre a gente indica aqui, que procure o advogado que a senhora contratou, porque ele conhece o seu processo e pode lhe dar a melhor informação possível. Se, ah, mas eu perdi o contato do meu advogado, só entrar no Google e colocar CNA, Cadastro Nacional de Advogados, e você, com o nome completo desse advogado, conseguirá o telefone dele, o endereço, certo? Mas, o que me parece, olhando superficialmente aqui, que se você foi despedida, ingressou e não recebeu nem as parcelas do seguro desemprego, me parece que o juiz, sendo claro que houve uma despedida, ele poderia liberar através de um alvará esse seguro desemprego para você. Mas, não sabemos, a pergunta não nos diz, não nos dá essa informação, se você foi realmente despedida ou se a empresa simplesmente lhe mandou embora, não lhe pagou mais nada e disse, procure seus direitos. Por quê? Porque se a empresa não formalizou a sua rescisão, aí você teve que entrar com uma ação buscando a rescisão indireta do contrato de trabalho. E aí, o juiz somente vai liberar o seguro desemprego no final do processo, após uma sentença, após o trânsito em julgado dessa sentença. Então, telespectadora, o ideal seria procurar, conversar com seu advogado para que ele pudesse lhe explicar e lhe orientar sobre os exatos caminhos que seu processo seguiu. A dona Patrícia, ela mora na cidade de Eldorado do Sul e ela manda a seguinte pergunta. Depois de quatro meses trabalhando em uma fábrica de velas, fui despedida. Ainda não fizeram nenhum acerto. Gostaria de saber que atitude tomar. Qual é a atitude que ela toma, doutor Marcelo? Olha, Patrícia, nesse caso é buscar imediatamente um advogado de sua confiança. Por quê? Porque nesse seu caso, você está dizendo a pergunta que houve uma despedida. Ora, havendo uma despedida, a empresa tem dez dias para fazer o pagamento das parcelas recisórias. Se não fez em dez dias, ingresse imediatamente com uma ação, colocando lá na petição inicial que você trabalhou nesse período, que foi despedida e que não recebeu as parcelas recisórias em que pese já tenha transcorrido mais de dez dias. Peça uma tutela de urgência, uma liminar para bloqueio de valores desse empregador. Não se discute o pagamento de parcelas recisórias. Se a empresa lhe despediu sem justa causa, ela tem que pagar as parcelas recisórias devidas. A multa de 40% do fundo, o aviso prévio indenizado, décimo terceiro proporcional e férias proporcionais. Então, procure imediatamente um advogado ingresso com uma ação buscando o pagamento dessas parcelas recisórias. Dona Patrícia, eu sei que a sua pergunta é muito séria, que o seu problema também é muito sério, mas eu fiquei torcendo aqui para que o doutor Marcelo não mandasse a senhora acender uma vela. Mas, isso é só uma brincadeirinha que a gente está fazendo aqui com a senhora, porque realmente direito ao trabalho é um assunto, às vezes, um pouco pesado. Tá bom, Dona Patrícia? Tomara que a senhora tenha êxito em tudo que a senhora pedira. Machado, a justiça do trabalho tem sido extremamente ágil, a justiça do trabalho não parou, nem na bandeira preta, a justiça do trabalho está, os processos estão andando, os processos são todos eles eletrônicos, ao contrário do que acontece na justiça estadual, então é perfeitamente possível ingressar com uma ação, pedir uma liminar, não há problema algum nisso. Que bom. Ah, tá aí, viu, Dona Patrícia? Eu fui fazer uma brincadeira, o doutor Marcelo acabou me esclarecendo mais ainda e lhe esclarecendo também. O senhor Paulo mora aqui em Porto Alegre. Ele disse que recebeu uma proposta de emprego para trabalhar só por comissões. Pergunto se isso é possível e se não tem direito de receber o piso da categoria. Olha, seu Paulo, não é o mais comum, mas é possível sim. O mais comum é aquele trabalhador que é o comissionado misto que nós chamamos, que ele recebe um valor fixo e além do valor fixo uma comissão pelas vendas, pela produção que ele teve. Mas, é possível o direito do trabalho brasileiro permite que se contrate um empregado apenas por comissões. Não há impedimento algum que isso aconteça. Porém, o entendimento é de que aquele trabalhador, ainda que contratado só por comissões, ele tem o direito, ele tem garantido a ele o recebimento de ao menos o salário mínimo. E quando há uma categoria profissional com um piso, aí também tem o direito de receber o piso profissional. Então, é possível sim ser contratado apenas por comissões e nos meses em que o valor, o somatório das vendas, o somatório da produção daquele mês, das comissões, não atingir o salário mínimo ou o piso profissional, aquele trabalhador tem o direito de receber o salário mínimo ou o piso profissional. se existe uma norma coletiva fixando um piso profissional, é esse o valor que ele deverá receber, Machado. Doutor Marcelo Armiglete Jesus, chegamos ao final do programa, eu lamento profundamente que tenha que me despedir do senhor porque os seus agradecimentos foram extremamente importantes. Mas eu quero agradecer muito e lembrar que o senhor é nosso convidado permanente aqui no programa. Lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu estaria aqui de volta para apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês muito obrigado, muito boa noite e até lá!